E olha só você, o tempo passou e alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é dupla solidão Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é dupla solidão Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é dupla solidão É dupla solidão Obrigado.